Conheceram, não? Tô pensando, tô lembrando aqui. Se precisar, eu posso gravar também. É, bem, comecei aqui. Bom, então, vamos lá. Mas então, vocês já se conheceram, não? Em algum encontro da energia aí? Talvez no aniversário? Não lembro. É, eu acho que foi no aniversário que foi lá na... Foi no centro? Eu esqueci o nome do lugar. É, lá na... Isso. Sim, pode ser que sim, mas... Sei lá, eu confesso que eu sempre tenho que interagir pelo menos umas cinco vezes com a pessoa pra te comemorizar o nome, então... Total. A gente conversou, acho que muito breve. Sim. Pô, agora eu preciso aí, Danilo, sua permissão pra compartilhar a tela. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui? É, pra eu compartilhar a tela. Eu preciso da sua permissão. Ah, tá. Então, deixa eu tentar descobrir aqui como que é. Vamos ver. Apertei a low record... Onde que eu dou permissão? É na segurança. Segurança? Deveria ter um botão de segurança. Ah, tá. Aí. Tá concedido. Aí, foi. Bom, eu vou mostrar aqui, então... É, bom, a ideia é a gente falar um pouco sobre o network metrics, né? Tanto no Kumo, como, de repente, aí no NetworkX, que é essa... Essa library aí do Python que o Danilo tá fuçando. E eu acho que seria legal também a gente falar um pouco sobre o que que são essas metrics, né? Porque eu acho que, às vezes, é um negócio meio obscuro, assim. Sim, é uma boa. É, eu acho que o Danilo, o Hobbit, vai nos ajudar bem aí. Esse é ótimo, eu não sei muito bem também. É, é um negócio meio obscuro, cara. Às vezes até parece... É, eu ia dizer numerologia, mas não chega a tanto, assim. Mas é um negócio meio... Você precisa saber interpretar bem, assim, né? O que aqueles números estão te dizendo. Sim. É, e aí... Onde é que tá aqui? Ah, eu vou abrir esse aqui que já tá... Acho que tá carregado o dataset aqui. Ah, a gente tá usando um... Um dataset que eu montei alguns anos atrás, como parte de um... Um projeto de pesquisa... Que eu fiz pro SMART. Uhum. Deixa eu ver se... Não, é outro. Que é uma... Uma ONG aqui em São Paulo, Rio, né? Que concede bolsas de estudos para... Eu fui um dos bolsistas. E aí eu quis fazer um trabalho, assim, de mapear os estudantes que já receberam bolsas pelo SMART, né? E mapear como eles estão conectados. Uhum. E as conexões deles. E aí eu... Bom, a gente fez isso junto com o SMART, e basicamente a gente coletou esses dados através de formulários. E a gente mandou formulários simples, assim, perguntando para todos os estudantes Quais são as cinco pessoas que eles são mais próximos dentro da comunidade do SMART. Aí isso nos deu as informações sobre as conexões, né? Desses estudantes. E também a gente conseguiu usar um... É, foi uma espécie de atalho, né? Para pesar essas conexões entre eles. Então as conexões têm peso, né? Sim. Se um estudante indicou que a primeira conexão dele é X, a segunda é Y, X vai ter uma conexão mais forte do que Y, né? Sim. Apesar de que tem um nível subjetivo aí também do que eles estão entendendo. E a gente também pegou alguns dados sobre os próprios estudantes, né? Sobre os próprios nós em si. Vamos abrir um aqui para a gente ver. Aqui nesse dataset, eles estão todos anonimizados. Eu fiz isso para... Enfim, né? E aí o tipo de informação que a gente pegou sobre os estudantes em si era a escola em que eles iam, que eu também anonimizei com esse ID, né? Esse que vai para a escola número 32. E se eles responderam ao formulário que a gente usou para coletar esses dados. Porque tem estudantes aqui, por exemplo, esse aqui, que não respondeu, mas ele está aqui porque ele foi adicionado por um outro estudante, né? Então, ele está aqui. E aí, bom, o que eu fiz à época foi colocar isso no cúmulo e criar diferentes visualizações sobre essa rede. Mas aí eu também rodei uma coisa que são isso, né? São essas métricas de rede, social network analysis. E... Foi uma época que eu estudei um pouquinho sobre isso, o que são esses social network analysis e tal. Mas confesso que eu nunca mais toquei nisso também. Então, é até uma boa de revisar. Eu fiz um projeto lá para o Coursera onde eu mostro como fazer esse tipo de análise no como. Só que eu não fui muito a fundo sobre o que cada métrica te diz, né? Uma coisa mais mecânica. E, bom, aí a Lu falou que queria ver como que faz isso, né? Ontem também eu e o Danilo conversando. Ele está preparando o próximo projeto para o Coursera dele. E... Para fazer coisas parecidas. E aí, vamos bater um papo sobre isso, então. Então, eu já estou meio que mostrando aqui no cúmulo como que funciona essa parte de metrics, né? Aqui esse bloco. Social network analysis. Para quem quiser, o dataset que eu estou usando está aqui no GitHub. Se eu até quiser pegar depois, Lu, eu posso pôr o link aqui na descrição do vídeo depois. Mas é esse social network dataset aqui. É um Excel, né? Lembrando que todas as coisas no como são planilhas. como é que está aqui. E... Bom... Eu acho que essa planilha, na verdade, esse dataset, ele vai dar um bizu aqui. Mas tudo bem. Mas é isso. Aí, para rodar as métricas, a gente abre esse painel aqui, através desse bloco. E aí, a gente escolhe qual é a métrica que a gente quer rodar. E aí, tem todas essas aqui. E o Kuhlman, ele fala, né? Ele dá uma pequena descrição do que é cada uma delas aqui. Então, a gente tem esse degree centrality. Aí, ele fala que essa é a mais simples das métricas de centralidade. E ela conta o número de conexões que um elemento tem. Então, basicamente isso, né? Os elementos que têm mais conexões, eles vão ter um maior grau de centralidade. E aí, eles são entendidos como local connectors ou hubs dessa rede. Mas, assim, o que isso significa? Aí, que eu falo que é a parte um pouco mais... Obscura. Assim, né? O que você acha disso aí, Dan? Como que você vê essas coisas aí? Bem, toda métrica é uma tentativa de sumarização de acordo com algum critério. No caso, o que acontece muitas vezes é que você tem tantos nós, tantas conexões, que você não sabe nem onde começar quando você vai tentar tirar sentido das coisas. Então, por exemplo, essa centralidade, ela é muito como... funciona muito como a gente usa a média, por exemplo. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito frequentemente. A gente tem muitos números, a gente tem uma sequência de números e a gente tira uma média para, tipo, meio que saber qual que é a cara disso. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem a média, a gente também tem o que a gente chama de desvio, que é, digamos, o tanto que o número é diferente da média. Então, por exemplo, em estatística tradicional, a gente fala que quando a coisa está muito longe da média, é porque provavelmente tem alguma coisa especial sobre esse dado. ou pode ser o contrário, pode ser que o especial, na verdade, seja a média, porque a média é onde está, digamos, a densidade de pontos, é onde está a normalidade, digamos. Enquanto que você se afastar da média, na verdade, é você fugir dessa normalidade. Então, eu entendo essa centralidade, por exemplo, como sendo meio que uma medida do tão... Digamos, você é uma pessoa que está, tipo, perto do normal desse grupo ou você é uma pessoa que está, tipo, dissuante, assim, quando você, tipo, olha essas conexões? Então, eu diria que é uma forma de tentar enxergar isso, sabe? Então, pessoas que estão com uma centralidade, um degree centrality menor, assim, é justo dizer que são pessoas, assim, são quase pontos fora da curva? É, quando a centralidade é baixa, significa que você sempre tem que considerar que, tipo, a gente está olhando um sistema e o sistema, ele tem contornos. Então, tipo, assim, dentro da ótica desse sistema, as pessoas que têm uma centralidade alta geralmente são as pessoas que, digamos, se fosse para tentar, tipo, sei lá, resumir o sistema em uma pessoa só, por exemplo, provavelmente você iria atrás dessa pessoa com alta centralidade. Mas, é claro, analisar gráfico sempre tem essas muitas sutilezas, porque, por exemplo, uma característica de grafo, é que, muitas vezes, você tem, tipo, várias regiões, assim. É uma dificuldade, tanto que você não tem a média do grafo. Então, essa centralidade seria meio que uma tentativa, assim, de, tipo, falar, digamos, onde que estão, digamos, as várias médias? Tipo, a média por clusters, assim, a média por diferentes regiões do... É, mas, assim, é claro que, tipo, essas métricas são sempre sumários, assim. Então, são coisas que você usa quando você, tipo, não tem conhecimento nenhum. São coisas que, tipo, você usa para, tipo, ter um pontapé inicial, sabe? Ou, então, sei lá, vamos supor, por exemplo, que você tem que, tipo, olhar muitos grafos de uma vez e você não está com muito tempo de se afundar, né? Então, tipo, você... Você ter uma métrica ajuda muito, assim, facilita a vida. Mas você diria que, nesse caso, se você conhecesse melhor, você poderia, talvez, se desafiar a essa métrica conhecendo a distribuição do sistema ou entendendo quais são as pessoas que estão envolvidas nesse mundo. Uma vez que você caracteriza o sistema, você sempre vai ter algumas métricas que podem se adequar melhor. Até porque, quando você está indo atrás de uma métrica, quase com certeza você também está indo atrás de um certo modelo também. No sentido que, tipo, ou você está querendo encaixar o sistema no modelo, ou você está querendo usar o sistema como base para criar o modelo. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, assim, dependendo de como que se comporta o sistema, você sempre vai ter alguma coisa que pode te dar uma direção melhor. Isso a gente vê muito em estatísticas simples. Por exemplo, a galera adora usar média, porque é simples e é fácil de calcular. Mas tem várias distribuições estatísticas que, tipo, a média meio que não fala nada, sabe? Como, por exemplo, sei lá, você pega a distribuição de renda, por exemplo. A média não fala nada sobre a distribuição de renda, praticamente. Mas, assim, é aquela coisa. Às vezes pode falar, às vezes não, mas costuma ser um bom ponto de partida para, tipo, começar a olhar. E aí, quando você olha mais, você pode ver que realmente faz muito sentido ou você pode ver que nem tanto. Entendi. Acho que o Dan caiu, mas acho que ele voltou. Dan, você está aí, Dan? Eu estou tentando olhar... Deixa eu pegar a definição exata aqui de centralidade, aqui. Enquanto isso, vou ver se eu consigo achar uma imagem aqui. Mas eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, aqui, só para, tipo, falar um pouco desse ponto. Tá bom. Beleza. Mas, por exemplo, isso aqui seria em estatística univariada. Eu estou usando isso porque é mais simples de explicar. Porque, querendo ou não, quando você está falando de redigrafo, você está sendo um pouquinho mais abstrato. Mas, por exemplo, se você pegar a média disso aqui, onde está meu mouse, a média vai estar perto de... Você consegue ver meu mouse? Agora, por algum motivo, eu não estou vendo. Eu estava vendo. Mas é na imagem que você clicou, certo? Ah, agora eu estou vendo. Beleza. Tá, então tem, tipo, seis figuras aqui. Essa aqui do canto direito, superior, que é essa distribuição que tem um pico, se você tirar a média disso, a média vai te falar o seguinte, ó. Perto da média, você tem uma região onde tem muita gente. Se fosse para tentar, tipo... falar qual que é a cara desse sistema, a cara do sistema é a média. Mas, às vezes, acontecem algumas outras coisas, como, por exemplo, nessa aqui de baixo, que você tem um cenário polarizado. Se você tenta tirar a média disso, você basicamente não está pegando lugar nenhum, assim. Então, aqui, por exemplo, você usaria outro tipo de métrica. e, na verdade, a centralidade, ela tenta pegar, ela tenta capturar isso, porque, que é assim, a centralidade, ela meio que fala, digamos, qual que é a média daqui, qual que é a média daqui. Ela tenta pegar as várias médias que tem espalhadas por aí. Ou, então, um outro exemplo, é, sei lá, esse aqui, esse do meio em cima. Ela é um gráfico que, tipo, começa alto e vai abaixando. Você tenta tirar a média disso, a média vai, tipo, ficar toda jogada aqui pra... Na verdade, ela fica jogada pra cá. Desculpa. Então, tipo, novamente, ela não vai falar muita coisa, assim. Daí tem outras métricas que fazem mais sentido, como a mediana, por exemplo. É claro que também tem os seus equivalentes. Então, por exemplo, em grafos você tem centralidade, mas... Você tem que ver, porque tem todo um cardápio, assim, de métricas. Mas a ideia é sempre essa, assim. Você tem várias métricas e cada métrica, ela tenta pegar um pequeno recorte. Você tá tentando pegar, digamos, uma informação muito rica e você tá tentando resumir ela. Entendi. Acho que eu voltei, hein? Oi, Dan. Agora sim. Bom, depois eu vejo as explicações. Mas só ainda aqui sobre a mecânica de como rodar essas métricas. É, você escolhe uma delas aqui no como, né? Ele já te dá esse botão aqui, né? Aí tem between, né? Enfim, tem várias, né? E é isso. Eu acho que é sempre, assim, vai depender de que tipo de... de análise você quer fazer. Por exemplo, nessa rede aqui, eu pensando muito assim, são as pessoas que, de repente, o Smart quer, sabe, disseminar algo de informação pela rede, né? O que é que eles vão... Tipo, pra que que eles vão dar esse sinal? O que é que eles vão soltar esse sinal na rede? Dan, eu não sei se foi só pra mim, mas deu uma mega travada enquanto você tava falando. E... é uma boa métrica pra eles. Minha conexão tá foda, cara. Dan, não consegui ouvir o que você tinha falado. Agora eu tô conseguindo ouvir. Agora sim. É, cara, tá... Vou tentar mais uma vez. Mas, é... O que eu disse é que uma coisa que eu tentei, por exemplo, pra rede do Smart foi pensar, assim, quais são as pessoas que nessa topologia de rede que o Smart deveria acionar ou, assim, que eles poderiam falar, dizer alguma coisa caso eles quisessem que uma informação se propagasse pela rede, né? Ou fazer algum experimento nesse sentido. E aí, essa closeness, centrality, é uma boa métrica pra isso, em teoria, né? São... Ela mede essa distância aí dos elementos de todos os outros elementos, assim, né? Em termos de quantos nós existem entre eles. E... E, assim, a gente achou quem seria essa pessoa nessa rede, só que a gente não testou a hipótese, né? De que essa pessoa realmente poderia espalhar alguma coisa, assim, porque daí você meio que tem que rodar experimentos, assim, na minha perspectiva, né? Tipo, primeiro pra entender se a rede é isso mesmo, que a gente teve muita gente que não respondeu o formulário, então essa rede, ela pode estar um pouco enviesada, né? E, segundo, pra ver se a maneira em que a gente conectou a rede se é uma maneira adequada, né? Tipo, a gente só perguntou pras pessoas, ah, com o que você tá mais conectado? Mas essa pergunta é meio vaga. Então, tem tudo isso, assim, esse trabalho de... Essa área de análise de redes, ela mostra todas essas sutilezas, né? Tipo, as perguntas que você faz pra montar a rede, elas são muito importantes. Mas, enfim, aí rodando essa métrica, e aí eu gosto de usar essas opções avançadas aqui, porque você pode imputar o peso das conexões, né? E aí a gente... Eu venho aqui e... Way Connections by Weight, que é um dos fields das conexões. E aí a gente aperta esse Discover the Sensors and Spreaders, né? Eu já rodei, aí tá aqui. Só que o que eu falei antes tinha um probleminha nesse dataset é esse infinity aqui, ó. Isso aqui, na verdade, se a gente olhar o... o dataset, cadê? Cadê? se a gente abrir ele aqui... se a gente abrir ele aqui... E se a gente pesquisar infinity... Não tem nenhum elemento aqui. Mas é meio que... Assim, como eu anonimizei esses elementos meio que usando uma série... Eu usei um hash, né? E aí ele põe esses números. Tem alguns elementos que ficam assim... Tipo esse aqui. Fica... Alguma coisa e... Aí vários números. Aí o Kumi entende isso como sendo assim... Dois... Eu acho, né? Dois ao... Ao power, né? To the power of... E... Alguma coisa que dá infinidade, assim. Ele entende como sendo assim... um número muito grande. Então o label vira infinity. Ele já faz isso já. E aí... Fica aparecendo isso aí. Mas não... Não é o caso, né? Eu até corrigi o dataset depois. Eu coloquei aí na frente de todos os números... De todos os labels, um S. É até o dataset que tá aqui é esse. Tá corrigido já. Então, na verdade, acho que até... Abrir ele aqui. Vou colocar... A gente não tem... Agora é... Vocês ainda estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Ah, mas a gente já deve estar... Não tá trocando. Não sei se... Criar um novo mapa. Criar um novo mapa. E sim, né? Usar o template SNL, que é o de Social Network Analysis. Isso é uma dúvida que eu tenho em relação ao como faz muita diferença qual que eu escolho? Ah, faz, cara. Faz. Porque se você for usar um, por exemplo, o System Template pra fazer uma análise dessa aqui, ele vai demorar pra caramba pra carregar o dataset. porque esse template ele já é meio que configurado pros elementos e as conexões eles estarem possíveis, né? Porque como aqui esse dataset a gente tá falando de mil elementos, quatro mil conexões, se ele for carregar tudo como uma bolinha que exige uma certa uma certa capacidade visual da sua máquina, né? Isso aí vai vai acumular no 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 total das coisas, né? Então ele já ele seta ele vai abrir aqui esses quadradinhos as conexões são só linhas simples também então faz diferença e aí assim a diferença entre os outros os templates é mais tipo ah, o elemento vai tá é flutuando ele vai tá fixo no no canvas, né? Aí são coisas até um pouco mais estéticas mas pra análise de rede eu acho que faz diferença usar esse template Eu tenho brincado muito com o custom, né? É, eu gosto de usar ele que aí vem tudo limpo, né? Aí você que vai eu só quero mostrar também como que usa como que usa as métricas pra criar visualizações Qualquer coisa eu volto lá no outro talvez tenta parar de compartilhar a tela e carregar de novo porque às vezes dá esse bugzinho Deixa eu ver que mapas que você tá mexendo aí o que você falou que tá fazendo Espera aí Desculpa Eu tinha o zoom desapareceu aqui Então eu tenho feito esses mapas tenho sistematizado alguns livros que eu tenho lido tem sido bastante interessante assim Fiz fiz aquele que você viu mas eu não terminei aquele eu fiz só o primeiro capítulo pra entregar mas agora eu tô trabalhando na sistematização do capital Caraca A gente fez um grupo aí e a gente tá querendo entender como vai como a gente consegue traduzir a leitura no sistema que o próprio Marx descreve e tem sido um desafio interessante mas esse que eu tô esse que eu tava falando de de análise de rede em si eu vou propor pra mapear a rede do do Lala da American Leadership aqui mas ainda não sei se eles vão topar mas vamos não rolou vamos mexer na que tá lá mesmo e aí a gente tem 10 minutos nessa sala do Zoom com alguma coisa a gente abre outro depois pra mostrar o Python mas basicamente aqui a gente tem aqui as métricas e aí as métricas elas depois que você roda as análises de métrica depois que você roda as análises de métrica elas elas viram campos né fields dos nossos elementos aí a gente pode criar caraca coisa chata cara agora ficou tudo enfim a gente pode criar decorações né usando isso aí então por exemplo fazer um color by na verdade acho que o melhor é o size by mesmo o degree só que ainda não dá pra ver muito bem porque tem essa escala aqui né vou aumentar que vai até por mim esse degree aquele degree of centrality aí a gente vê ali os elementos de acordo com essa métrica né o tamanho deles quanto maior os elementos maior é a métrica ali tá aquele infinito que é um elemento aí que o como que tá lendo errado ele existe tá ele é um nó desse dataset mas o como tá colocando ele aí como errado e bom a partir daí você pode voltar também diferentes visualizações né aqui por exemplo eu lembro que não tag não eu fiz um color by por escolas e também fiz um cluster por escolas também fiz um cluster por escolas aqui ele vai demorar pra gerar visualizações quem que é esse vermelhinho aí esse do meio não esses nós em vermelho os que que tá nessa brecha entre os que tem três grandes clusters aí né e tem um cluster que tá mais separado dos outros é o pessoal de São José dos Campos do interior é não mas assim entre nessa separação esses vermelhos aí ah essa os vermelhos são são pessoas de alguma escola aí específica não sei exatamente qual que é mas ele tá agora gerando essa visualização porque cada você tá com isso né cada cor é uma escola aí esses vermelhos é eu sei que eles são da escola 49 esse infinito aqui eu acho que é da escola 49 cara tá quase impossível tem quanto quantos dados mesmo essa planilha ela tem mil elementos cerca de mil elementos e 3.900 conexões quer que eu abra o mapa aqui talvez cara talvez fica melhor tentar entrar aqui também ver o que acontece pra abrir ele aí você precisa você faria ele do zero não sei acho que deu uma carregada em alguma coisa mas é um bicho muito louco lá porque se eu abri eu lembro que você colocou você deu um embed em algum dos sites do smart e aí não dá pra você consegue gerar algumas visualizações não desde que você não salve quem tá vendo consegue consegue então eu posso ficou legal mas assim também eu acho que era era mais ou menos isso assim em termos de como né e aí é tipo gerando as visualizações a partir daí filtragem é classe tá tá muito louco olha o comportamento é bem interessante é quase como ele estivesse gerando uma rede bom bom o que vocês acham que a gente faz podemos abrir também mas acho que a gente pode ir para o Python talvez olhar aí como é que tá pode ser eu posso mostrar aqui como faria no Python mas ao mesmo tempo eu tava lendo aqui o artigo do Wikipedia sobre centralidade acho que poderia até falar um pouco sobre as métricas que o Kumo usa eu acho que talvez e também não sei Lucy se isso clarificou o que você tava pensando como é que tá aí e na verdade uma outra coisa rapidinho só é que o tem esse community detection aqui também que é tipo uma é não sei se vai abrir agora mas é eles rodam algum algoritmo pra tentar achar essa rede e aí esse algoritmo já é mais obscuro pra mim eu não sei exatamente o que que ele faz eu já fui atrás uma vez eu sei que tem o nome desse algoritmo community detection olha lá introduz sim aí eles falam qual que é esse algoritmo mas não lembro exatamente o que ele faz algoritmo SLPA deixa eu ver o que que é isso aqui isso é isso aí mesmo ó vai cair a sala daqui a pouquinho uma parada que eu fiquei pensando é vai acabar em menos de um minuto será que a gente encerra e começa uma outra e a gente já começa sim bora começar outra eu acho melhor beleza tá eu mando o link ali então beleza tá